Spencer na área, trazendo pra vocês o grande final de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 A Batalha entre Naruto e Sasuke O grande final, o encerramento dessa gameplay, dessa franquia majestosa que é o Naruto Storm O término, ou será que não? Porque quando acabar isso daqui, ainda vai ter a história do Boruto Eu trago pra vocês a gameplay da história do Boruto Vocês querem? Então, já sabem, 10 mil likes, tem que deixar o like Aqui embaixo tá a minha conta na Twitch, você tá vendo isso aqui pelo Youtube? Tu perdeu a live na Twitch É só vir aqui na descrição, clicar, que já vai direto com o meu perfil da Twitch Também tem Instagram, TikTok e Kawaii, beleza? Segue tudo aqui embaixo, beleza? E vamos começar a gameplay do Naruto! Bora! O grande final, a despedida A menos que bata 10 mil likes Aí, não é despedida não Agora, eu também vou retornar para o outro lado Ah, o Hagoromo vai embora Mas antes, eu quero perguntar uma coisa Manda! Naruto, Sasuke Manda, qual foi? Depois de enfrentar a minha mãe, quero saber se suas respostas mudaram Prendemos sua mãe A minha não Nossa, a resposta ainda é a mesma Desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos Date baiô Date baiô Entendo Ah, isso me lembra o que aconteceu com as pessoas que foram pilotizadas pelo Tsukuyomi infinito Tá preso ainda Ainda estou preso Desfazer o Jutsu é uma coisa simples É fácil, é fácil Só lançar um Bum O Rinnegan do Sasuke Vocês só precisam fazer o Seluko Seluko, é assim A mão do Naruto, a mão do Sasuke Bum Assim Isso é muito fácil Sasuke Hum, vai achando, Naruto Não vai fazer nada E quanto a você A resposta que você deu daquela vez O Tihra é merdeiro Eu não me importo se você libertá-los Tá que pariu Mas, só depois Olha lá, olha lá Que eu executar os cinco Kages Enquanto eles ainda estão hipnotizados O Tihra é tudo merdeiro Ele já quer fazer merda Sasuke Me diga Você ainda está buscando vingança? O único que não foi merdeiro foi o Shisui O resto, todo o Tihra é merdeiro Só fazia merda O que você quer? Pariu O que você deseja? Até agora A Sarada O fim dessa batalha Até agora a Sarada não fez merda Eu quero saber a verdade sincera Vai Sasuke, fala aí Fala seu merdeiro Os Kages anteriores são os culpados por esta situação Mas Eu vou me tornar Hokage E mudar a aldeia Fala merda, fala merda E o Hokage que você vai se tornar Como vai ser exatamente? Vai se tornar nada Se quer saber tanto assim Eu vou te contar Mãe, conta É verdade Que até agora Destruição e vingança Eram meus únicos objetivos Ainda é, né? Mas Isso mudou Mudou Agora ele só quer matar os Kages Eu vou destruir E depois reconstruir Eu vou criar uma aldeia Um mundo Sem escuridão Se quer saber Em outras palavras Não quero saber O que eu desejo é Revolução Revolução Ah, sai daí seu merdeiro Só faz merda Estrela da Devastação Olha lá, olha lá, olha lá Vai prender as bijus Tá que pariu Esse merda O Sasuke Me deu muita dor de cabeça Eu vou te salvar Aguenta Só um segundo Vou te salvar, Kurama Relaxa Olha lá, olha lá Ele prendeu cada biju Numa Devastação planetária Tá que pariu Eu, Tira Merdeiro Agora não resta ninguém Pra ficar no meu caminho Exceto o Naruto Além de você E eu Naruto Naruto e Spencer Acho que realmente Era bom demais Pra ser verdade Nunca é muito bom Com o Tira O Indra e o Asura Sempre seguirão Os mesmos caminhos Com o Tira nunca é bom Nunca Impressionante Não A batalha dos irmãos Vai acabar aqui A batalha dos irmãos Tá descascando Tá coçando pra cacete Eu não posso coçar Que agonia Vai, vai, bora Batalha final Batalha final Enfiar o cacete nesse tiro Vamos sair Pera aí Sabe aonde temos que ir, certo? Não ficou legal não Bora no Vale do Fim Vale do Fim O Sasuke O Tira adora apanhar No Vale do Fim Vai, Sasuke Já tá chamando o Naruto Com o Vale do Fim Vai Pra tomar porrada na cara Vai, Sakura Vai Manda o discurso O Naruto Eu O Naruto Tem o discurso no Jutsu A Sakura Tem o blá 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 No Jutsu Dá uma ligada Vai, vai Vai, vai Blá 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 no Jutsu Apesar do quanto eu me importo com ele Do quanto eu o amo Ai meu Deus Eu não posso segui-lo Não posso morrer com ele Mulher gosta de quem faz ela sofrer Né? Olha lá a Sakura É soltária O pessoal defende que a Sakura não é inútil Mas até ela concorda que ela é Mas Eu sou tão patética Mas Eu posso bater o pé e curá-lo Sasuke Se Houver pelo menos um minúsculo lugar Pra mim no seu coração O Tihra não tem coração não, minha filha Então por favor Não vá embora de novo Ah, mas ele vai Mas o Naruto vem E eu vou Que a mão na cara dele É mesmo irritante Olha lá, olha lá Só faz merda Ai, acertou Meteu-lhe um genjutsu nela Voltou-la pra dormir, olha lá Você não precisava usar genjutsu nela Vai bater nele, Naruto Que a porrada Nissutiha nojento Sakura Só queria Te salvar O Kakashi vai mandar agora um discurso no Jutsu também Você quase a matou uma vez E ela não para de chorar por você Percebe? O Kakashi vai só na ideia, viado Ele acaba com o teu psicológico Só na ideia Porque te amar Só no papo É uma tortura pra ela Ai Olha lá, família, família, família O discurso no Jutsu é o melhor Jutsu do time 7 Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado Ah, cala a boca, Sasuke O Naruto é o que tem a melhor habilidade com o discurso no Jutsu O time 7 todo tem Mas ele é o melhor nesse genjutsu aí O discurso no Jutsu é um genjutsu Eu prometi A Sakura Há muito tempo Lá no clássico Quando ele saiu da vila Que eu levaria você de volta pra aldeia E vai Na base da porrada Sensei Você sabe qual é o meu jeito ninja, não é? Nunca vou estar atrás da sua palavra Bora Naruto Bora Sim Conto com você Pode contar comigo e com o Naruto Nós dois juntos Agora com o Sasuke Ah lá, flashback Não pode faltar flashback Esse vídeo aqui Que vai ser o final do Storm 4 Vai ter tudo Nem irmãos Como você pode entender Esteve sozinho Desde o começo O que você pode entender Sobre mim Esse vídeo final vai ter A cena emocionante Empolgante Tristeza Vai ter tudo Nesse vídeo final aqui Vai ser um vídeo com 10 Eu já cortei os meus laços Com você Eu já te disse Você não tem pais Nem irmãos Você não teria como entender Mas eu entendo Isso não é da sua conta E você vai entender Como eu entendo Depois que eu enfiar o pulo Na tua força Tu vai entender Como eu entendo Ah lá Vale do fim É onde tudo sempre acontece Quando eu te rapar merda Sabia que estaria aqui É aí mesmo Sasuke Isso traz muitas memórias É Assim como antes Você Vai perder aqui Ah eu queria ter A autoestima do Sasuke Não vou levar nenhum Dos socos que eu levei Da outra vez Bora Naruto Eu também não vou dar O título De Hokage Pra você Isso aí Você não entende O que significa Ser um Hokage Lança um discurso No Jutsu Naruto Eu te disse O que eu desejo É uma revolução Fala a boca Bebeu Merdeiro Eu sei o seu é merdeiro Do Naruto não Itachi Uchiha Meu irmão Nasceu nas sombras E protegeu das sombras A aldeia Entende como ele viveu Não é Fazendo merda Esse é o Hokage Que eu desejo Me tornar Andando na escuridão Cuidando da vila Aceitando todo o ódio E trabalhando pela paz E ele vai ficar assim Você tem o time 7 Você é imbecil Eu posso carregar Todo o ódio Sozinho Mas não precisa Tem três pessoas Que querem ficar com você O Hokage Que eu quero ser Vai queimar a escuridão De todos os cinco Kages Com suas próprias chamas E depois se alimentar Das cinzas Para sobreviver Para, Sasuke Para, para Está enganado Sobre como o Itachi viveu Vai Naruto Sabe mais sobre o Itachi Do que o irmão dele Tem coisas Que não pode fazer sozinho Como na batalha Contra Kaguya Exatamente Precisou deles Para ganhar da Kaguya As coisas nem sempre vão bem Vai perder Exatamente como Essas duas estátuas E nós Como irmãos Vamos ganhar Naruto Só vamos No fim O que esse mundo Precisa é de uma revolução Eu vou cuidar De toda a escuridão Do passado E recomeçar as coisas Com um futuro puro Ainda não escrito Eu não vou deixar Está dizendo Que vai acabar Com todas as suas memórias Da Equipe 7 Sim Eu vou eliminar O meu passado Tô aqui só olhando O discurso do Sasuke Sabendo que ele vai tomar Uma coça minha Do Naruto Que vai voltar Não vou deixar Ai ai Aprendi tudo o que eu sei Com pessoas do passado Foi por ter a Equipe 7 E meus amigos Que fui capaz De seguir em frente Boa Naruto Eu sou o resultado disso Meu herói Eu nunca vou deixar Que você acabe com isso Boa Naruto Então Você sabe O que precisa fazer Te enfiar a porrada Tá vendo isso Sasuke Tá vendo minha live Aí a gente pensa na área Vou te enfiar a porrada agora Bora Naruto É agora Agora Bora Imagina a sua agonia Se a gente passa o anil inteiro Vendo o Naruto Quero ser Hokage Quero ser Hokage Quero ser Hokage O Sasuke fazendo merda E aí Nada O Sasuke fazendo merda Vira o Hokage Imagina a agonia Eu não sei o que eu Aí O Naruto querendo ser Hokage O Sasuke fazendo merda O Sasuke virou Hokage Tá maluco Vem Sasuke Joga Joga Eta Queimar o cacete Quem queima é você Otário Queima roxo Bora Pega Ai merda Não me desertou Pega Toma Toma O Chihra comigo Não tem vez Não adianta Vem Não vem Vai dentro Chihra Vem Pega Bora Naruto Então eu vou acabar com você E com o seu jeito ninja Eu sou protagonista Não adianta Não vai acabar com o meu jeito ninja Nada O protagonista não perde Eu sabe Vem 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 Naruto Pega ele Merda Pega ele Pega ele Merda Merda Você vai morrer aqui Ah cala a boca Naruto Queime Bora Naruto Isso ai Isso ai Vou socorrer O Chihra gosta de queimar né Sabe que gosta de queimar Merda Pega 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 Otário Vem Merda Ele me acertou Tá ferrado Vou te pegar no especial Vou te pegar no top Droga Pega Droga Pega Pega Ah Vamos jogar Disclama Bora Inicipe eben otWil czy Planitário de bicho Boxe Laruto Vai seu merda Toma essa Will bö und Eu venho aqui Vamos X Existe Preciso apagar você, assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução. Não, não me defendendo com um rato, eu ia falar, mas eu ia ficar muito legal não. O Naruto está se defendendo com um rato, com uns ratos, são 9 ratos. Ai, olha o Sasuke, olha lá, vai pegar o chakra das pessoas. Merda. O Serra só faz merda e ele é poderoso, né? É tudo poderoso, só faz merda. Por que o Hyuga não ficou com poderosa assim? Eles não fazem merda, nunca vi o Hyuga fazer merda. Pô, que droga. Tenta, só tenta. Kurama e eu vamos impedir você. E eu também. Naruto, Kurama e eu, ó. Naruto, Kurama e eu. Vamos nos misturar, vai formar o Spencer Uzumaki. Spencer Uzumaki. Spencer Uzumaki. Bora, lança. Rádio Turiquém. Flávio de Biju. Bora. Vamos, Naruto. Vamos. Agora. Foi. Bora, 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 bora. Foi. E aí, e aí, e aí, Sasuke, e aí? Vamos ver o que acontece. Fugiu, fugiu a merda toda. Não dá pra ver minha nota. Não dá pra ver a minha nota. E agora, e agora? Tá lá rodando. E não. Caíram. O Sasuke vai cair na terra. Naruto vai cair na água. Olha lá Naruto deu sorte, caiu na água O Sasuke é filho de cara na terra Acordou Ele acha que ganhou Essa é a parte mais emocionante É a mais emocionante Dá uma ligada É a parte mais emocionante desse vídeo Olha só Olha o Sasuke Ele vai cantar a vitória Tá rindo Agora Agora eu estou Sozinho Ele acha que acabou Não entende o poder do protagonismo Bora Naruto Olha lá o Naruto Ah essa cena eu vou chorar mano É muito emocionante Olha lá Não vai me dizer que você já desistiu Naruto Estou reconhecendo a voz? É realmente tão fácil assim Pra vocês dois cortarem seus laços? Claro que não Ai como eu amo Não é certo? Claro que não Obito Eu amo Obito Assim como Obito e eu Sua ligação com Sasuke Não pode ser cortada tão facilmente Lembre-se Você reatou a minha ligação com Kakashi Ah é muito linda essa parte mano O meu coração Estava totalmente endurecido Mas mesmo assim E foi além Também abriu o coração De muitas outras pessoas Naruto Conseguiu fazer muita gente ficar de bem De muitos inimigos De pessoas cercadas de ódio De pessoas que rejeitaram as outras aldeias De pessoas que estavam magoadas por dentro Até as bestas A Kurama morreu mano Você foi capaz até de resolver Os problemas do mundo Eu fico emocionado Agora Só resta uma pessoa Deve ser muito fácil pra você Salvar um amigo teimoso Claro que é Sim Você vai ficar bem Lembre-se que você carrega a inspiração Dessas pessoas nos seus ombros Tá todo mundo com você Naruto Olha lá O Jiraiya mano Os laços que você criou Com seus professores e seus amigos As esperanças dos seus amigos Se você não tiver poder suficiente Basta emprestar das mãos deles Porque tudo isso É o poder que você criou Naruto Seu coração ainda não está morto Se ele estiver se afundando na escuridão Então basta usar suas mãos Para puxá-lo de volta Tá faltando a Kuxina mano E se ele tentar te afastar Então grite para acordá-lo A Kuxina tá fazendo falta Não existe sentimento Que não possa ser transmitido Todo mundo acredita em você Naruto Você torna o impossível Possível Naruto É por isso Que você precisa se levantar logo Não tenha medo de parecer mais estúpido Enquanto luta Esse é o Naruto Que todos conhecemos Você consegue Naruto Os laços não desaparecem Você tem que fortalecer seus punhos E se levantar novamente Manda esse fogo nos olhos Som de um rugido Bora Vamos Sasuke está esperando por você Vá dele Naruto Bora Naruto Tudo isso é por você Pelo bem do futuro Pelo bem do seu amigo Avante Não dá para não chorar Bora Naruto Ele estava achando que tinha ganhado Naruto Eu chorei de verdade Mano Tá caraca Bora Tá achando que acabou O protagonista aqui Ainda não Eu não vou deixar Você ir embora ainda Sasuke Bora Naruto Por que De novo E 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 de novo Para sempre E de novo Por que continua Fazendo isso O que há de errado Com você A frase clichê agora Me diga O que é você Sou seu amigo Ele sempre fala isso Sou seu amigo Seu amigo Ah Seu amigo Sempre mano Sempre Eu disse que não posso Te deixar sozinho Lembra Vai Naruto Bora Cai dentro Um tirrazinho nojento Cai dentro Tá rindo do que Ô babaca Você ainda diz isso Depois de tudo Digo E vou ganhar Eu já te disse Não tenho nenhuma intenção De voltar Nem precisa Já falei Não tenho nenhuma intenção De desistir Tô refutado Pode me falar O que quiser Isso aí Eu nunca vou mudar De ideia Dá ali Daruto Vou continuar Estendendo minha mão Pra você Até o fim Até eu te alcançar Até eu te alcançar Alcancei Bora Cai dentro Sasuke Vem 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 Seu merda Seu merda Merda Minha vontade Também não vai mudar Vai Na base da porrada Meu punho vai atacar Eu vou eliminar você Tenta Só Pra encerrar o caminho Que eu percorri até aqui Eu não vou desistir de você Pra manter o meu caminho Você entende? Laranja Cabelo da Kurama Aqui Bora Eu não tenho poder Mas tenho punho Pra encerrar a mão na tua cara Esse É mesmo o fim Aham É o fim É agora É agora É agora É agora É agora É a hora da porrada Bora As folhas As folhas Sempre tem folhas Caiu Agora Cai dentro Na base da porrada Na mão mesmo Vai na mão Bora Minuto Vem Resistir Vem Adegan Adegan Toma Vou nem perder Vou nem perder Vou nem perder Vem Quedi um pouquinho Mas acabou Vai Toma Tudo Adegan Toma Toma Fiquei a porrada Você cai dentro Tô te humilhando Vem Vem Bora Toma Bora Bora Tesouro Atengan Atengan Alá Alá Flashback Da luta No Storm 3 Mas eu vou chegar nessa luta No Storm 3 Pra vocês Beleza Eu sei o que vocês querem Eu sei o que vocês querem Toma 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 Essa luta aí foi logo depois que o Tassu que matou um dano, não lembra? Ai, troca Tudo bem Tô ganhando Tô ganhando Bora Vem Toma Vem Tem que fugir Tem que fugir da porrada Cai dentro Não pode não Toma Atengan Vem 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 Atengan Droga Mas construir laça E nas nossas missões tem aqui Bora Naruto Bora Vem Eu estou aqui O que eu tiro O que eu tiro É muito bom Toma Esquerda 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 Vai bem Vem Bora Agora, eu não vou mudar. Toma! Vem! Eu milhão de cima, vem! Vem, tá negando! Vem! Eu tô humilhando esse irmãozinho revoltado! Vem! 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 Vai negando! Toma! Tô humilhando, humilhando! Bora, bora! Ó, já tô perdendo a roupa! Que engraçado! Tem que ter essa roupa, né? Vou botar a puta ferrada na luta! Vem! Droga! Bora, Naruto! Vem! 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 Muita no ar! Drega o pó! Drega o pó! Kupu e Vegeta! Muita no ar! Não! Mais de um saco! Mais de Vegeta ou tem mais de um saco? Vem! Toma! 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 Tô humilhando! Toma! Toma! Eita! Há! Vai! A luta no marido que eu vim! A primeira dela! O sap é que são da vida! Gira saudade dessa época! Tô no clá. Tô adorava essa época! Essa luta pra mim foi épica O Naruto com a raposa e o Sasuke com uma marca no nosso canto Primeira multa épica mesmo, com certeza, teve Alvin e Garo E Naruto e Garo Aliás, eu fui uma das lutas É top, clássicas Épicas, que o Naruto clássico preocupou Belo, né Depois não teve tanta coisa boa no caso Depois Se tu pegar Naruto clássico Depois que o Sasuke saiu da Vila Até o final Nem faz diferença Eu terminei o Shikuden Sem ter visto o Naruto clássico Depois que o Sasuke saiu da Vila Nem faz diferença Se você tem visto que foi o Naruto Pode, pode Mas se quiser acabar logo Pode que vá e não faz diferença Vê até o Sasuke saiu da Vila Depois que você vai dizer Até negocir pra quem eu sou Toma Vem Bora, bora Ih, caiu Bora, bora Você Tá fraco? Tá fraco? Tá fraco? Tá fraco? Bora, toma Estilo Goku e Vegeta Estilo Goku e Vegeta Ah, eles criaram assim Eu tô adorando esse vídeo Tô porrando o Tia em tudo quanto é a geração Agora eu vou porrar o Tia no jardim de infância Agora eu vou porrar o Sia no jardim de infância Ous né Agora eu vou porrar os Tia no jardim de infância Focando Você devia sentir vergonha Toma Toma Vê Tô porrando o Tia adulto Adulto não, porque não tem um raciocínio Porra do Tihra jovem, adolescente, pré-adolescente, criando Tô acabando com o Tihra, tô muito feliz Que diante, que diante, que diante Você se confundiu? Não fez nenhum sentido Vem, 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 cai dentro, cai dentro Levanta Vem Levanta Vem, bora Eu não vou para isso não Porra do Tihra Ó Dois Vem, 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 bora Ofegante Vem, e os dois tão na merda, nem chakra tem mais Olha lá Vai Naruto Ai Tomou o que? Vai ficar de graça não, vai ficar barato não, vem Vou devolver Vem Vem Vai Naruto Toma Na FUÇA Vai Vem Vem, apanha mais, apanha mais Ai, ai, vou tomar, vou tomar Ai Droga Vai Naruto Toma Toma Na cara Bum Cabeçada na cara Bora Naruto Vai Dá porrada, dá porrada Bate Toma Aqui Não amo, não amo Toma Ih, vou tomar Vai Naruto Vai Toma Tomei Toma 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 Merda Toma 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 Só isso A razão secreta é contruída Vai Naruto Da FUÇA A BOCHESHA Chega a fazer Chega a fazer assim a bochecha Um na força da forrada Bora acabar com essa luta logo então! De uma vez! Vamos! Os dois estão na merda já, vamos acabar com isso! Vamos logo! Bora! Chidori com amateraço, cacete! Eu como Rasengan como um zão! Sim! Moda casual de juros! Acabar com essa luta! Moda casual de juros! Olha! Bora! Rasengan, bora! Naruto! Zake! Ele lembrando de todo mundo, na história dele! E agora o Naruto! Um abraço de geral! Todo mundo! Vou chorar! Bora! É agora! Olha a evolução dos dois juntos! Sempre lutando! Vou acabar no mesmo lado agora! Todas as nossas batalhas! Bora! Foi! Acabou! Naruto! Eu vou lutar! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Foi! Vamos ver quem ganha! Vamos ver quem ganha! Caraca! Bora! Vamos! 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 Ative o fator secreto! Ative! Aqueles criancinhas se olhando! Que bonitinho! Naruto pra mim era a criança mais fofa do anime! Olha lá! Vai fazer assim! Isso aqui deve significar amizade no Japão! Ou o... Mas acho que esse mundo só encantou mesmo! Não sei! Tá já bonitinho isso aqui! Fazer isso aqui com alguém! Não dá pra ver minha nota! Só fazendo aqui ó! Só assim! Bonitinho assim! Bonitinho! Eu preciso de alguém pra fazer assim comigo! Só fazer assim! Ah lá! Olha lá! Olha o Sasuke! Tô na minha voz! Agora você entende! Doe dinheiro para esse... Doe e lamen! Para esses dois... Pobres demônios! Você viu? Se se mexer... Seus ferimentos vão se abrir! Fica quietinho na tua então Sasuke! Vai abrir o ferimento! Por que você é tão obcecado? Em ficar no meu caminho! Por que sou seu amigo? Lá de novo! Eu adquiri essa força pra poder eliminar tudo e entrar na escuridão. Mas não ganha protagonismo. Naturalmente. Todo mundo já tentou cortar os seus laços comigo pelo menos uma vez. Não o Naruto. Não ele. Não o protagonismo. Mas você, você nunca tentou. Eu prometi que eu passei de volta na pasta da torrada. Você está tão determinado em se manter envolvido comigo. Sou seu amigo. Quantas vezes eu preciso te dizer? Você ainda não entendeu? Me responda! Porque sou seu amigo. Vai, fala, Naruto. Lança, clássica, fecheiro. Porque somos amigos. Isso, senta. Ó o Sasuke, está quase se convencendo. O que significa ser um amigo pra você?